Abertura 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 Certo, protejam a pesquisa. Depois levem a doutora até o ponto de extração. Reponda a munição! Me dá cobertura! Abertura Reponda a munição! Abertura 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 Carregando munição! Pronto, quando você estiver. Pega aquele injetor pra mim Vou precisar para fazer um protótipo de vacina Caixa de munição aqui Ok, ótimo Não deixem nenhum deles em pé Pegue um cartucho Não se deixem muito em minha cabeça baixada Defonda o novo carregador Me dá cobertura Recarregando Descarregando munição Repondo carregadores Carregando munição Sangramento estancado Munição total Reponham aqui Me dá cobertura Recarregando Olha só o que temos aqui Munição carregada Pegam os cartuchos Temos que ir Vai na frente Tem kit aqui Tentos Respirando Respirando symptôs Respirando Bona Me dá Respirando Vá Neste Comprite Trocando carregadores! Repondo munição! Me dá cobertura! Se é assim? Macintosh! Ellen! Arthur! Fácil! 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 Vem carregar! Vou precisar das amostras de células do paciente zero, aquelas não. Olha só! Estação de munição aqui! Usem o kit médico! Ótimo! Neutralizem todos, sem exceção! Atirando danada prática! Carregando munição! Carregado município! Carregando munição! Carregando munição! Carregando município! Munição cheia! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?